Que vida a dois é essa? Música E pra que forçar a barra? Não adianta viver de aparência Tá tudo errado, mas se pare e pensa Pra que viver assim? Insistir no erro é o raridade Tô indo em busca da felicidade Tá ruim pra você e não dá porra pra mim Que vida a dois é essa? Estamos vivendo O que tá nos prendendo Tchau!